Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na casa das tudas, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte o nosso canal, aí forte abraço, estamos juntos. Continuando falando aqui do EuFone H980, tá bom? Aqui é a escala dele, né? Aqui o Dó. Não vai fazer aqui, irmãos, aqui é três pistas, né? Não se usa mais. Não está se usando mais. Quem tem, continua. Não vamos entrar em polêmica e falar, né? Quem está, continua. Quem quer um instrumento com mais recurso, compra um de quatro pistas. Porém, muito mais caro. Os irmãos, faça pesquisa aí, tá bom? Então, compra um instrumento de qualidade, irmãos, tá? Para nós do Brasil, eu recomendo esse, tá bom? Nós aqui do Brasil, o Veril é um top. Não perde para nada. Para ninguém, tá bom? Então, vamos falar. Para quem está aprendendo aí, já aprendeu certo para trocar no Inaro em Dó. Ou em Dó, como queiram aí. Então, o Dó vai ser aqui, ó. Dá para fazer aqui, irmão Gilmar? Dá para fazer. Dá para fazer. Mas um instrumento, três pistas, vai pagar aí dois mil reais. Mil e oitocentos. Esse aqui, um desse aqui, vai pagar hoje no valor de cinco e meio. O valor dele de cinco e meio. Então, ele tem recurso, já usa o recurso. Dó. Quando vê o Dó lá no Inaro, vai ser aqui, ó. Ré vai ser aqui, ó. Ré. Mi. Né? Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Tá bom? Pegaram aí a escala? Então, essa é a escala aqui, irmão. Vai aprender instrumento. Vai aprender instrumento. Essa escala aqui, pode usar em qualquer um. Trompete, trombono, eufônio. Hipóquete, trompete. Pode usar essa escala. Não tem problema nenhum. É a escala que mais afina na minha opinião, humilde opinião. Tá bom? Eu já fiz aqui, antes de estar falando aqui no canal, eu já vi pesquisa. Tá bom? Eu pesquisei, eu coloquei no diapasão, eu coloquei no afinador, eu coloquei a que mais afina. Tá? Mas como queiram, como queiram. Ah, dá pra fazer aqui? Dá pra fazer. Eu uso aqui. Dá pra fazer aqui? Dá pra fazer aqui. Então, vamos lá. De novo, bem calmo. Dó. Dó, dois instrumentos, essa é a escala, tá, irmãos? Tá bom? Porque não aprendeu que Dó era solto. Agora não. Aqui a gente não aprendia certinho. Né? Aprender certinho. Tá? Dó. Ré. 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 Fá. Sol. Lá. Si. E dó. Ok? Mais uma vez. Dó. Ré. Fé, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá bom? Vezinho quando eu fico olhando o pisto e aí a câmera está em cima. E é só Deus da minha vida. Tá bom? Mas o que tem que aparecer aqui, irmão? Não é Mão Gilmar, não é Banner, Casa das Tubas, não é nada. Eu não tenho que focar aqui, ó. Aqui a gente tem que colocar só por causa de marca, né? Nossa marca aí, estamos aí divulgando. Então a gente coloca pra ficar mais bonito, né? Latinha do Mão Gilmar é meio sofridinha. Mas tá aí, os irmãos aí. A escala do eu fome em si bemol, tá bom? Vou tentar tocar o hino, irmão, não sei se eu vou conseguir. Simão, perdoa aí. Vou fazer uma hora, vou fazer o soprano, depois eu vou fazer o baixo, ok? Eu falei Casa das Tubas.